Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos no ar com o nosso programa As Pingas no Ziz, ferrou o Brasil. Hoje com muita notícia boa, muita notícia boa. Hoje o programa vai estar muito empolgante, muito alegre, muito feliz. É feriado, não se esqueça, é dia 15, os periquitos nas ruas, não esqueça, não esqueça. Concorda, diretor? Bom dia, bom dia. Contratei um novo diretor, ele já está a postos. Muito obrigado pela sua presença. Vamos lá, vamos começar o programa com muita alegria, muita felicidade e tem notícia boa e tem notícia boa. A notícia boa é que, realmente, as coisas estão cada dia mais difíceis no país. Está difícil? Infelizmente, a gente não vê notícia boa. Não vê notícia boa. São as mesmas notícias em todos os jornais, em todos os canais. Todo mundo só fala a mesma coisa. O que o Flávio Dino recebeu lá, não sei quem, lá no Ministério da Justiça. A esposa do tal de Tim Patinhas tem a notícia que Bolsonaro, agora o Supremo quer, porque quer prender o homem, agora vai prender, diretor. Agora eu tenho que falar. Vamos prender, diretor. Vamos prender Bolsonaro. Tem certeza que vão prender ele. Agora, Bolsonaro está perdidor. Só que, esse pessoal não esquece o seguinte. Olha, eu vou ter que falar, diretor. Eu tenho que falar, diretor. Eu tenho que falar. Mas, eu acho que se concretizar alguma prisão de Bolsonaro, eu acho que esse país vai enlouquecer. Eu acho. Eu acho que o povo não vai aceitar, não. Eles estão achando que não dá em nada, mas eu acho que não, tá? E outra coisa muito interessante é o seguinte. A gente vê, como eu falo aqui nas pingas nos diz, você vê hoje como que as coisas mudam de fato, né? Estava vendo a reportagem na Jovem Pan. Cara, como é que mudou? Como que mudou drasticamente? Está aqui igual, a Jovem Pan está igual ao meu canal. Não posso falar, eu não posso falar, eu não posso falar. Na hora que entra alguém dando opinião, falando mal do nosso presidente Lula, rapidamente, os repórter cortam, a direção corta. Diretor, você está trabalhando na Jovem Pan, você também. Não é possível, não é possível. Ninguém pode falar nada nesse país. Mas, meu Deus do céu, ninguém pode falar. Coitada. É muito triste ver uma emissora daquele nível se vender de forma tão absurda, mas vamos fazer o quê? Vamos dar notícia boa, vamos dar notícia boa, vamos dar notícia boa. A gente não pode parar aqui. E hoje, a notícia boa, está quente demais. Acho que o Brasil está pegando fogo. Aqui no meu estúdio, por exemplo, o ar-condicionado até hoje não foi consertado. Eu estou negociando, vendo os orçamentos e vendo qual o melhor preço para poder mandar arrumar, né, diretor? Porque realmente está muito difícil. Andar nas ruas está terrivelmente muito, muito difícil. Está muito quente. Espero que você esteja aí na sua casa, refrescando, tomando uma aguinha, uma duchinha, uma piscininha. Não se esqueçam, não se esqueçam, não se esqueçam. Os periquitos têm que voltar na rua. A gente não pode esquecer disso. Vamos lá para a gente ver se vai ser uma, duas, três, quatro, cinco. Dilma, vai contando. E, por falar em números, eu tenho que agradecer. Não existe nenhum canal tão equilibrado quanto o meu. Nosso programa, ele mantém a média certinha de 60 visualizações. Passa um pouquinho, deixa um pouquinho, 58, 59, 62. Um chegou a 70, está ótimo, está bom demais. Mas a gente está mantendo o mesmo nível. Vamos para cima. Vamos fazer com que a nossa voz seja ouvida, está certo, diretor novo. E vamos para as próximas notícias. Oferecimento da cachaça Toma Lá Daká. Você não pode ficar sem a Toma Lá Daká. Experimente, que você vai amar. Estamos de volta com o nosso programa As Pingas Não Existe. Quero agradecer a todos que têm dado joinha, têm inscrito no canal. Outra coisa muito importante falar do canal, que, diretor, Eu achava que os meus inscritos, os nossos inscritos, fossem todos patriotas. Olha, olha, tem muita gente vermelhinho, vermelhinho. Eu não sei o que eles estão fazendo nesse canal. Esse canal é para a gente ter alegria, do povo verde e amarelo. Tem que falar, diretor. É o povo verde e amarelo. E a gente fica imaginando o que passa. Qual a preocupação desse pessoal de ficar assistindo um conteúdo que não é o conteúdo que eles gostam. Né? Se você não gosta, se você não é patriota, meu amigo, Se você é comunista, é da esquerda, Poxa, né? Busque aquilo que você ama, que você gosta, que você preza. Sem problema nenhum. Né? Eu não assisto os canais de esquerda, porque eu não consigo, não entra, não desce. Mas respeito, cada um faz seu trabalho, né? Cada um pensa do jeito que quer, faz o que bem entende, né? Eu acho que cada um, a gente, todos nós temos liberdade de pensar o contrário dos outros. Né? Mas eu não vou ficar consumindo meu tempo vendo um tipo de conteúdo que não me agrada. Né? E eu não sei por que essas pessoas continuam mantendo, né? E vendo meus vídeos sem ter necessidade. Valeu? Fica aí o recadinho, para que você, né? Possa ir buscar aquilo que você gosta de consumir. No nosso caso aqui, a gente gosta de falar de alegria, a gente gosta mesmo com as situações mais difíceis, que a gente, para nós, estamos vivendo. A gente mantém ainda, né? A nossa alegria, a nossa esperança, a nossa fé, né? O amor à pátria, à família, a Deus, né? Mesmo que isso incomode, né? Uma grande parte da população. Neste bloco, foi o oferecimento do nosso novo patrocinador, Espetio do Ricardão, fora de série. Voltando ao programa, as bingas não existe, ferrou o Brasil. Eu quero participar, aquelas pessoas que vieram acompanhando, com certeza está na mídia, que eles não querem falar que a influência do presidente Bolsonaro fez com que houvesse a liberação das pessoas lá no Egito, vindo para o Brasil. Mas a mídia não quer falar que o presidente Bolsonaro interferiu, e que por aí liberou, é aquela coisa, né, diretor? Não pode falar do homem, a gente não pode falar, a gente não pode falar, mas a verdade é que, depois que ele interferiu, tudo se abriu. Mas, fiquem com a opinião de quem vocês acharem que deve acreditar. Eu, particularmente, sigo a minha convicção de que, pela influência de Bolsonaro com o Estado de Israel, com certeza, a voz dele deve ter feito com que o Benjamin Netanyahu liberasse essas pessoas para estarem agora, novamente, trazer essas pessoas para o Brasil. Beleza? Parabéns, presidente. Muitos vão falar que não, mas não interessa. Eu, particularmente, acredito que a sua interferência fez toda a diferença. Isso é muito importante. Este bloco foi o oferecimento do Torresminho do Seu Manel. Seu Manel, Seu Manel. E a piadinha do dia, o bêbado estava falando com o padre. Padre, achei cem reais na rua e fiz como Jesus. O padre falou, deu aos pobres? Ele falou, não, transformei em vinho. Fico com Deus, um abraço, até o próximo programa.